Perguntaram também, pra quem tem diabetes, qual óleo essencial é indicado? Além da pessoa ter a diabetes, ela também tem epilepsia, no caso da pergunta que fizeram, né? Um óleo muito bom e super indicado pra quem tem diabetes e também epilepsia, né? Pra pé, não tem diabetes, sei ou não, é o óleo de gerânio. E pra você utilizar ele, uma gotinha no difusor pessoal, pra você inalar ele durante o dia todo. Então, esse seria um ótimo método pra você ajudar na sua questão da diabetes. Você usa durante 90 dias, dá uma paradinha, vê como estão os seus exames, como você ficou, pode descansar 15 dias e voltar a usar por mais 90 dias. É um método bastante eficiente. Perfeito. E só vale ressaltar que pela psicossomática, quem tem diabetes, seria bom observar como anda essa pessoa. Se ela anda depressiva, se ela anda uma pessoa amarga. Isso acaba agravando a sua diabetes ou atraindo pessoas que não têm uma doença, mas que futuramente possam desenvolver, se tiver uma genética, alguma coisa, através da psicossomática. A gente estava falando agora cedo, justamente disso. Muitas doenças que estão sendo muito comuns hoje em dia, elas poderiam estar se irritadas ou suavizadas, gente, só com estilo de vida. Então, com gestão de estresse, com gestão de ansiedade. A gente precisa cada vez mais se preocupar com essa nossa... Com as nossas atitudes, como a gente está se comportando, como a gente está vendo a vida. Exatamente, exatamente. E claro que os olhos essenciais podem ajudar muito nesse processo. Mas realmente é algo que a gente precisa pensar como um todo. A gente não quer que o olho essencial seja uma alternativa ao remédio. A gente quer pensar no ser humano como um todo, de uma forma holística. Exatamente, exatamente.